Muito bom dia, meninas. Bom dia, meninas. Tudo bem, pessoal? Esperamos que sim, que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós, né? Que nos dê muita luz, muita paz. Se você gostar deste vídeo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, por favor, deixa o joinha lá pra mim, gente. Todo mundo que entrar, se deixar o joinha, ó, eu agradeço do fundo do meu coração. Hoje vamos ver florações, tá? E saber, eu vou falar pra vocês, por que eu não conseguia cultivar denfal. Gente, é incrível como essas meninas, elas ensinam a gente. Não adianta eu falar assim, nossa, eu cultivo várias orquídeas, eu sei, eu sei. Gente, a gente aprende todos os dias com essas mocinhas. Essa daqui, eu comprei junto com várias. Eu comprei com branca, vermelha, pintadinha. Tem uns três anos. Meu esposo que me levou ainda pra comprar. Faz tempo, gente. Faz tempo, tempo, tempo. E aí, gente, ela vai ensinando a gente todo santo dia. Foi a única que restou. A única. Foi essa verde, com essa coloração aqui por dentro, ó. Olha só. Olha esse daqui. É linda. Olha em cima dela como que é. Então, pessoal, o que que ela me ensinou? Ela gosta de ser cultivada no sol. Pelo menos essa minha. Gente, por anos, eu cultivei debaixo do sombrete. Todas morreram. Todas. Não ficou uma pra contar a história. Olha. Aí, essa daqui, eu pensei. Eu vou fazer o seguinte. Já estava toda morta, gente. Olha. Pra mim, já estava todas morta. Tá vendo? Eu plantei aqui somente bulbos. Ó. Esse daqui eu plantei. Tá vendo? Só. Eu plantei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E ali atrás, dez. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu plantei. Do jeito que eu planto todas. Bem plantada. Bem plantada, ó. Coloquei adubo e deixei lá. Eu falei. Agora, seja o que Deus quiser, minha filha. Agora é com você. Olha o dia que eu replantei, ó. Dia dois do dez. Dois de outubro. Tá, gente? Aí, eu plantei. Coloquei ela lá no meio dos dendróbios. E falei, ó. Se vira. Olha. Eu não vou mais ficar correndo atrás. Eu não vou mais perguntar por que que eu não consigo cultivar denfau. E várias vezes eu falei pra vocês aí, aqui no canal. Gente, eu não consigo cultivar denfau. Olha a resposta que ela me deu. Primeiro, foi saindo uma haste aqui, ó. Onde eu achei que não ia sair mais nada. Saiu uma haste aqui. Olha que coisa mais linda. Olha. Um verde maravilhoso em cima. Isso daqui. Agora, vamos a estes resultados. Um broto. Dois brotos maravilhosos. Três brotos maravilhosos. E mais esse daqui. Esse daqui eu já tinha plantado. Este, este, ó. O que não é broto aqui, eu já tinha plantado. Gente, a resposta dela foi tão imediata, lá no meio, lá no sol, né? Lá no sol. Olha isso, gente. Olha o tamanho desse broto. Olha o tamanho desse brotão aqui, ó. A resposta dela foi imediata. Mas também, ó. Eu coloquei uma bolinha de esfagno, mas aqui eu coloquei duas colheres de sopa de esfagno. De bocache. Duas colheres de sopa de bocache. Quer ver? É, eu vi a raiz daqui, ó. Olha o tamanho dessa raiz aqui, ó. Olha lá dentro. Tá vendo? Então, gente. Pra mim aqui, tá dando muito resultado cultivar ela junto com os dendróbios. É o que tá me ajudando. Então, essa daqui, com certeza eu salvei. As outras, ah, eu vou deixar debaixo aqui do sombrite, porque não pode pegar sol. Eu perdi todas. Eu acho que eu perdi umas dez. Porque eu comprei todas lindas, maravilhosas, de uma vez só. E aí, perdi tudo. Aí, agora aqui, o que que eu fiz? Ó. Pode ver aqui, ó. Eu plantei no isopor e na argila. E o resultado, gente, é esse daqui. Tá vendo? Olha isso. Ó. Olha que cor maravilhosa. Então, eu sei que agora eu posso comprar alguns dendróbios, alguns, algumas deifal, quando eu achar umas bonitas. Eu posso cultivar ela junto com essa daqui, ali, ó, na beirada da rua, aonde fica os dendróbios. Engraçado, né, gente? Essa moça aqui, ó. Olha que linda. Agora sim eu vou voltar ela pra debaixo do sombrite. Foi a única, gente, a única miutônia, ó. Foi a única miutônia que floriu. As outras, vocês sabem que a chuva matou, né? Mas também, gente, olha só aonde ela sai, ó. Ela sai dentro de uma folha. Não tem como não perder. Agora é bom eu saber, porque quando eu ver um sinal, um sinalzinho de miutônia, eu já retiro tudo lá debaixo da chuva. Essa daqui, desde que eu vi uma asso bem pequenininha aqui que eu tirei, tá vendo? Aí me deu duas miutônia, graças a Deus. Essa daqui, ó, continua intacta. Olha que linda, gente. Mas é um vermelho, gente. Para tudo isso daqui. Olha isso, gente. É um vermelho assim. Vermelho, vermelho e vermelho, ó. Esse brilho, ó. É desse jeito que tá aí. Tô deixando ela aqui, ó, pra ela se hidratar, né? Ó. É essa daqui. É uma SC. Destine Golden Fire. Ó. Comprei lá no Orquitário Quatro Estações, que eu já mostrei pra vocês. Mas faz dias, gente, e ela continua maravilhosamente linda. Esta daqui também continua maravilhosamente linda. Também comprei lá, ó. R$35,00. Não mexi, ó. Não mexi, tá do jeito que veio, tá? Ó. Olha que cor, gente. Olha isso daqui. É maravilhosa. Olha o comprimento dessa haste aqui, ó. Linda, 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 linda. Depois que acabar a floração, vou cortar a haste. Aí sim, vamos fazer o replante. Estas mocinhas estão aqui. Ó, essa daqui, ó. Eu deixei pra ela hidratar, ó. Tá vendo? Que eu vou replantar ela. Fazer um replante maravilhoso junto com vocês. Essa daqui, gente, é uma toceira. Tosseira. Tosseira enorme, ó. Também vou fazer o replante junto com vocês. Uma tocerona. Tosseira enorme. Olha isso, gente. Ontem tava dando um temporal, aí eu tirei de lá. Quando... Gente, eu não vi. Tá vendo por que que a gente não pode ter muita orquídea debaixo de sombrite? Por isso que eu tô fazendo lá os rocambole. Olha, gente. Ela tava por abrir e eu não vi. Porque se entra água aqui, papai do céu, toma conta, né? Aí já viu. Aí vai perder a planta. Essa daqui também, eu acho que eu vou deixar ela aqui mais um ano. Aí depois eu retiro daqui pra mim replantar. Olha que linda, gente. Cadê? Cadê o nome da moça aqui? Tá aqui, ó. Ó. Bruno Bruno. Gente, se eu perder a Bruno Bruno, eu dou um troço, né? Ó. Olha que linda. A Bruno Bruno, gente, é maravilhosa. Ó. Isso daqui eu sei que eu já tinha abaixado um pouco. Ela tava verde. Eu comecei a baixar e deixei. Mas tá linda. Ó. Já comprei. Ó, gente. Eu comprei... Um saco de esfagno, né? Pra mim fazer os rocambole. E eu comprei, ó. Esse cachepô aqui, ó. Pra mim plantar as toceiras. Olha o tamanho dele. Gente, eu acho muito barato. Muito barato. Trinta reais. Esse cachepô é número seis. Olha o tamanho disso, gente. Ó, deixa eu colocar aqui no chão pra vocês verem. Olha isso, gente. Ele é enorme. Enorme. Ó. Minha mão. Não é muito grande, mas ó. Um palmo. Quase dois palmos da minha mão. Quase dois palmos da minha mão. Gente, ele é maravilhoso. Então, aqui eu vou usar, ó. Bastante isopor, né? Porque senão fica muito pesado. Mas eu quero plantar aqui toceira. Porque toceira não tem jeito de eu colocar lá, né? Não tem jeito de eu colocar lá no... Lá de baixo. Porque senão, a hora que eu for pegar... Se eu colocar a toceira lá no rocambole, ela não vai dar certo. Lá no rocambole, coisas mais... Que não é toceira. E essa daqui, gente, ela é uma toceira. Olha só. Tudo isso daqui, ó. É uma só. Olha o tamanho disso. Não, não dá. Não dá. Então... E ali dentro também, ó. Aqui dentro também, ó. Eu tô com outra aqui, ó. Ó. Olha o tamanho dessa toceira, gente. Quer ver? Deixa eu pegar ela assim pra vocês verem. Ó. Eu vou plantar duas num cachepô só. Olha o tamanho disso, gente. Ela é muito grande. É muito grande. Então... Essa daqui... Eu vou plantar num cachepô. E essa daqui eu vou plantar em outro. Daqui é uma trique... Vermelha. Quer ver? Comprei daí eu viro em dois mil e vinte e dois. Ó. É uma trique ponta vermelha. Essa daqui também eu vou colocar no cachepô. Tá bom, gente? Ela sai de um jeitinho tão engraçado. Olha, que bifolhou. Então... Aí eu vou plantar no cachepô. Tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus até qualquer hora.